Meio ambiente Dá pra se dizer que o mundo tá ficando revoltado com a gente, porque ele tá começando a sentir, é por isso que ele tá fazendo isso com a gente. Eu tô começando a achar que o filme lançado em 2009, 2012, o nome do filme, é real. 99% das vezes eu tô pensando isso, por causa daquela chuva que deu há 15 centembro, há dois anos, e uma que deu há algum tempo atrás. O que está acontecendo? Meu Deus, está desmoronando o estado do Cristo! Eu sempre tenho medo, eu vejo sempre a previsão do tempo, pra ver se não vai acontecer nada de ruim com a gente. Eu fiquei com medo daqueles temporais que caiu tudo, eu achei que isso ia acabar com todo mundo, porque teve gente que ficou sem casa, tipo o Haiti também, o terremoto, achei isso muito ruim assim. Eu acordei, já tava chovendo e eu tava em casa. Aí não teve aula, não fui pra escola, fiquei em casa todo dia. Porque teve dois dias que choveu muito, aí nesses dois dias eu não fui à aula. Fiquei com medo que a aula não voltasse nunca. Um dia eu vi uma notícia muito triste da cidade, que tava tudo alagado, muitas peseiras, muitas pessoas morreram, fiquei com muito medo assim, de sair, eu não queria sair de casa. São Paulo está bem difícil, tá tendo uns amalagamentos, muitas pessoas estão morrendo e também tá numa época difícil. Isso tá virando um caos, uma confusão enorme. As pessoas estão jogando muito lixo nas ruas e tá alagando muito. Nas ruas, todas as horas tem algum lixo incomodando o mundo. Como melhorar o mundo? Eu acho que as crianças teriam condição de melhorar o mundo. Eu melhoraria o meio ambiente, filtraria a água dos rios, né, pra ficar menos poluído a cidade. Eu ponho o lixo no lixo, separo o que é orgânico, seco, plástico, vidro. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Mas a gente também não pode gastar muita energia elétrica, porque quanto mais a gente gasta, mais usinas eles vão construindo e o nosso meio ambiente vai acabar. Não deixaria eles cortarem mais muitas plantas e também agora que com os alagamentos eu colocaria mais pessoas em abrigos, mais seguros para elas. Eu investia mais em ciência pra descobrir como fazer a água salgada virar água potável. Eu vou inventar uma máquina dessa também, só que funciona de um jeito diferente. O nome vai ser o conscientizador. Todas as pessoas vão ter que usar por lei e quando elas fizeram uma coisa errada pro meio ambiente, pros animais, o conscientizador não... o conscientizador faz um... sei lá, dá um choque. Eu iria fazer uma lei que protegesse o meio ambiente e todos os seres vivos. Eu vou ver com meus assistentes se a gente pode melhorar o mundo. Eu iria falar que é proibido cortar árvores, fazer muitas fábricas e também colocar muitas luzes nas ruas. Tirava a poluição luminosa que impede a iluminação das estrelas. Tipo as gasolinas que poluem muito, eu fazia um outro tipo de gasolina que poluía menos. Eu pediria para todas as fábricas de carro diminuírem a velocidade da produção e fazerem mais bicicletas. Eu acho que as crianças têm condições de melhorar o mundo porque elas são mais cuidadosas que os adultos. E aí E aí E aí Obrigado.